Olá, meus queridos! Te acosto mais uma vez aqui com vocês. Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos e continuamos ainda falando de multiplicação. A aula passada foi falada sobre multiplicação sem reagrupamento, aonde não se tem uma reserva, não se agrupa. Hoje nós vamos falarmos e entendermos de multiplicação com reagrupamento. Vamos ver detalhadamente como é que isso acontece na prática. Vamos prestar atenção, é fácil. Espero também que em casa vocês estejam respondendo as atividades. Então, vamos ver a primeira situação. Agora vamos aprender a resolução de multiplicação com reserva, que é a multiplicação com reagrupamento. Então, nós temos aqui o exemplo 1, aonde nós temos duas ordens, certo? Unidade e desenho. O nosso multiplicando é o número 24, né? 4 unidade e 2 desenho. No nosso multiplicador nós temos o número 4. Então, como é que se faz isso? Primeiro, nós vamos multiplicar, multiplicando com multiplicador com multiplicador, certo? 4 vezes 4, que é a mesma coisa de 4 mais 4 mais 4 mais 4. Certo? 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Agora nós vamos observar aqui. Quando diz que é com reagrupamento, com reserva, é porque o número 16 é composto de dois algarismos, ok? Então, como é que se faz? Aqui eu tenho unidade e aqui eu tenho dezena. Como é que eu estou multiplicando primeiro a minha unidade, certo? Então, eu vou colocar o segundo número. Por quê? Porque ele ocupa a ordem das unidades. Então, eu coloco 6 aqui. Adilho 1. O 1 é ficar uma reserva, certo? Nós vamos colocar, elevar esse 1 para cima desse 2, certo? Porque nós vamos multiplicar e depois somar. Ó, 4 vezes 2. Outro detalhe. Esse 4 aqui indica quantas vezes esse se repete. Então, isso é 4 vezes 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Isso é igual? Então, mais 2, 4, mais 6, mais 8. 8, ó. Certo? Mas lembrando que foi 1. Então, você soma 8 mais 1, que é 9. Então, o nosso resultado de 24 vezes 4 é 96. Vamos aqui para mais um exemplo. Exemplo 2, onde nós temos também unidade e dezena, certo? Nós temos também duas ordens. Então, nós temos multiplicando e multiplicando. Vamos começar a multiplicar. 3 vezes 7. O 7, 3 vezes. 7, mais 7, mais 7, mais 7. 7, mais 7, 14, mais 7, 21. Ó, 21 é composto de 2 algarismos. Não esqueçam. Eu não posso colocar ele junto, os 2 algarismos aqui, embaixo da ordem da unidade. Não, eu tenho que colocar o 1, que é o segundo algarismo, que ele está na ordem das unidades. Coloco aqui, ó. E o 2, eu elevo, né, uma reserva para depois somar com a multiplicação de 3 vezes 2. Então, se eu tenho 3 vezes 2, o 2 vai ser de 3 vezes 2, mais 2, mais 2, mais 2. 4, mais 2, mais 2, mais 6. Ah, tia, mas eu coloco o 6 aqui? Não, você primeiro vai somar com a reserva de cima. Então, fica 6 mais 2. Certo? Então, 6 mais 2 é 8. Então, na nossa multiplicação, 3 vezes 27 é igual a 81. Então, nós terminamos, né, a parte de multiplicação, que é com, vimos primeiro, sem reagrupamento e agora com reagrupamento. Aonde se eleva essa reserva para ser somada. Ok? Então, um abraço a todos, né, e até a próxima videoaula.